Ela traz uma reflexão pra gente, e é uma das perguntas que a gente ia fazer mais pra frente, só que eu vou trazer ela pra cá já pra você fazer um gancho antes de passar pro Gelson, que é, levando tudo em conta esse aparato de coisas que precisa ser feito, e eu concordo plenamente sobre uma polícia mais científica, mais assertiva, eu queria saber de você como é que as forças de segurança pública lidam com grupos criminosos, organizações criminosas, que detêm o monopólio do crime organizado dentro e fora das cadeias, ao passo que esses grupos possuem uma jurisprudência própria, que consequentemente diminuem a criminalidade mais violenta, que é aquilo que você falou, a realidade nesses lugares mais inóspitos, que é o que a população, é a única realidade às vezes que a população conhece, só que aí é uma faca de dois gumes, como que essas organizações coibir essa influência significativa que eles podem ter sobre a política de segurança, e todos esses fatores, como lidar com isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma visão minimamente, assim, realista e profissional, eu tô dizendo isso pelo seguinte, uma coisa é você dizer pra mim, que o ambiente hostil e nosso, falta de déficit de política pública, possa eventualmente influenciar, não determinar, mas influenciar ou propiciar que alguém vá praticar uma infração penal. Outra coisa é você dizer pra mim, que crime organizado, que organização terrorista, que milícia privada, é a mesma coisa de criminalidade comum. Eu tô dizendo isso porque a gente não tá diante de nenhum coitado, a gente tem que deixar bem claro que tipo de organização que é essa. criminosa, acho que o conceito de organização criminosa, sempre se falou, olha, é uma estrutura de empresa. Uma coisa era o que tinha no código penal, existe ainda esse crime que hoje a gente chama de associação criminosa, mas a gente chamava de quadrilha ou bando, veja, um ajuntamento ocasional de pessoas para a prática de crimes. Isso é bem diferente de uma organização criminosa, uma organização, ela tem uma estrutura de empresa, ela tem algumas questões importantes sobre ser uma empresa. Em primeiro lugar, que uma empresa, ela não se estabelece de uma hora para outra para ter mentalidade de empresa, ela tem uma habitualidade, mais do que isso. Quem é o comando, os CEOs, os diretores da empresa, são insubstituíveis. A base é fungível. Repara, a gente tem empreendido normalmente o pequeno traficante que tá lá na ponta, que é a base, que o tempo inteiro o sistema permite a substituição. Entra um para dentro do cárcere, já tem outro no lugar traficando de novo. Mas a cúpula que é infungível, que detém muito dinheiro e muito poder de armamento, de uso de violência, é insubstituível. O crime é trabalhar sobre uma forma de empresa, uma clara divisão de papéis e de tarefas, mais do que isso. Lavando muito dinheiro, muito dinheiro e mais do que isso. E aqui é uma premissa importante. Não existe crime organizado como se fosse um food truck. Não. Uma empresa funcionando como crime organizado pressupõe, no mínimo, conivência do Estado. O que eu quero dizer é, ou tem um braço do Estado que foi cooptado, cooptado, está praticando o crime de alguma forma, sob a forma de participação, ou tem, no mínimo, conivência. Esse é um fenômeno complexo para se pensar. Por quê? Quando eu olho para a criminalidade, não essa do dia a dia, eu não tô falando nem de pequeno traficante, nem de furtador, eu tô falando da criminalidade pesada, dos crimes de poderosos. Na década de 80 e 90, o Estado de São Paulo, por exemplo, vivenciou o auge da violência na década de 80 e 90. Não obstante agora, por conta da comunicação instantânea, muitas vezes as pessoas perceberem a violência subjetivamente, de forma mais intensa do que objetivamente ela é, a década de 80 e 90 era extorsão mediante sequestro. E os fatos contam isso. Abílio Diniz, a história do nascimento da lei de crimes hediondos, a morte da filha da Glória Pérez. Eu tô contando uma história, o índice de homicídios da década de 90 era abissal, de sequestros, de extorsão mediante sequestro, de assalto a banco, crime gravíssimo. Se coloquem na perspectiva de quem é o criminoso. Este cara é uma análise de custo-benefício, como ensina os utilitaristas, como Bentham, por exemplo. Qual é o preço que eu tenho que pagar para ter aquele tipo de benefício? Pare e pensa o que é arriscado para um cara saltar banco. Quanto que ele tá se colocando numa situação de risco? Num sequestro, numa extorsão mediante sequestro. Pois bem, a consolidação do tráfico de drogas, como uma organização criminosa, implicou algo que se chama migração de criminalidade. Boa parte dos assaltantes, de quem praticava extorsão mediante sequestro, fez uma análise de custo-benefício e falou assim, meu Deus do céu, vale muito mais a pena eu praticar tráfico de drogas. A própria história, se a gente parar para pensar, das máfias nos Estados Unidos, as máfias italo-americanas, os cartéis, todo mundo sacou em algum momento que valia muito mais a pena no custo-benefício vender droga. Então a gente não tá falando de um tipo de criminalidade qualquer. A gente tá falando de um tipo de criminalidade que exigiria do Estado um tipo de postura, um tipo de política completamente diferente do que ele faz em relação à criminalidade comum e recorrente. O problema do crime organizado, e a gente fala muito, ah, o tráfico de drogas hoje, nessa migração de criminalidade, tá dentro da cadeia e tal, já não está mais exclusivamente dentro da cadeia. Quando a gente fala qual é a diferença de organização criminosa para a instituição mafiosa, todos os clássicos que trabalham com máfia dizem, olha, a diferença é quando eu tenho lavagem de dinheiro e prática de infrações de forma transcontinental. Pois bem, o crime organizado hoje no Brasil já é máfia. A gente não tem, como tem na legislação italiana, um crime específico para isso. Mas as organizações criminosas do Brasil hoje já tem ramificação na África, na Europa, na América do Norte e já é transfronterista já há algum tempo invadindo toda a América do Sul. Você tentar coibir esse tipo de coisa, desculpa, você precisa de vacinas e remédios completamente diferentes. O que a gente foi fazendo nos últimos anos? Aquilo que era prova testemunhal foi substituída por delação premiada, interceptação ambiental, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário e fiscal, cooperação jurídica internacional, infiltração de agentes. Veja, eu preciso de outros mecanismos, mas há, no próprio país, no Brasil, uma resistência de aceitar que esses meios de investigação e esses meios de obtenção de prova sejam válidos e constitucionais. Porque muita gente acha ainda que a gente vive em si o tipo de criminalidade 50 anos atrás. Mas eu insisto, não dá para dar mesmo a vacina e o mesmo remédio para patologias tão diferentes. E tem um problema a mais, Jéssica, nessa história, ou dois. Só isso já daria um programa inteiro aqui. O recrutamento do crime organizado é muito parecido com o do terrorismo. Uma célula terrorista passa por uma lavagem cerebral muito antes de aprender a atirar, muito antes de aprender técnicas de guerrilha, muito antes de praticar crime e ir a campo. E há um código de honra seríssimo, porque se ele abandona o treinamento, ele é executado. É uma ideia de que eu tenho que aplicar uma sanção informal máxima para dar o exemplo, para não fomentar que os outros façam o mesmo. O crime organizado no Brasil também faz isso. Ele coopta, normalmente, quem acabou de entrar no sistema, e esse cara precisa sobreviver. Como a gente tem visto alguém sobreviver no sistema sem querer entrar no crime organizado? Conversão religiosa profunda, quando está lá atrelado, de alguma forma, a algum tipo de religião. Ou, quando ele está numa condição muito especial, que permita estar num ambiente carcerário, a ponto de não se contaminar. Bom, a maioria que entra fragilizada, alguns gostam até do status, outros não, porque são cooptados, começam a se identificar como integrantes daquela organização, mesmo que não tenham feito nada. Só que a troca, a troca por receber uma espécie de escudo e proteção por integrar a organização, é fazer todos os parentes que estão na rua, mulheres, filhos, etc., pagarem uma espécie de mensalidade para o crime organizado. É como se ele estivesse em débito o tempo inteiro. Aí ele não sai nunca mais. Aí ele não consegue se desvencilhar nunca mais. Ou, consegue, mas é muito difícil esse processo. Durante muito tempo, o Estado brasileiro fez assim, para identificar, porque vamos deixar claro, o Estado de São Paulo, por exemplo, durante muito tempo negou que tinha organização criminosa na cadeia, que era uma piada. Aí, o GAECO, que é um grupo de promotores do Estado de São Paulo, fez uma operação que durou três anos. O que que se pediu? Duas ferramentas que nascem do direito anglo-americano. Uma interceptação telefônica de três anos. E uma autorização do juiz para que, mesmo eu ouvindo nas gravações crimes, eu não queria prender ninguém, porque eu queria identificar quem eram os comandantes, quem era cada um dos personagens, e provar que existia crime organizado. Há uns 10, 15 anos atrás, os jornais estamparam que, finalmente, o governo estava reconhecendo que tinha crime organizado dentro do sistema. Muitos diziam assim para mim, olha que dilema quando o Estado não está preparado para isso. Por que que se permite tanto que preso fale por celular e entre em celular toda hora? Por que que vocês não fazem o básico, que é cortar o sinal de telefonia de dentro do presídio? E aí eles não comunicam. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o Estado não estava preparado e ele precisava dessas gravações e dessas conversas. Até para montar estratégia do que ia fazer. Em segundo lugar, se eu bloquear completamente todos os tipos de comunicação, eu tiro o comando de dentro e ele passa para fora do sistema. E é óbvio que o Estado tem receio disso.